Maravilha! Valeu! Eu falei faraó! Ê, faraó! Ê, faraó! Pirâmica, base do Egito! Ê, faraó! Encamolou do Pelourinho! Ê, faraó! Que mara, 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 maravilha! Egito, Egito, ê! Que mara, 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 maravilha! Egito, Egito, ê! Faraó! 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 Deus de vida infinita do Universo Predominante esquema mitológico A ênfase do Espírito original O Ocho Formara No Éden Ovo Cósmico A emersão Nem eu se lhe sabe como aconteceu Eu falei A emersão Nem eu se lhe sabe como aconteceu A ordem Ou submissão do olho seu Transformou-se Na verdadeira humanidade Hipopeia Feia do código de web Eu disse web Inútil, gerou as estrelas Os íris, proclamou matrimônio com íris E o mal sete, irado, o assassinou E emperar, poros, levando avante a vingança do pai Derrotando o período, o mal sete E o grito da vitória Cadê? Tu tá com a mão Regisé Tu tá com a mão Regisé E eu falei, falou É, para Pirâmina base do Egito É, para Que mara, 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 vira Egito, Egito, é Que mara, 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 vira É e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e Gueto Mãe, uma iamba que comanda o centro Dona o chum dançando a choce no tempo Lá em cima, no tamarineiro Marinha da pipoca, joelha ali Em janeiro, no dia primeiro Desce o dono do terreiro e diz o quê? O quê? Maravilha! Danda, lunda, mãe, banda, o quê? 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 O quê? Seu zumbi é santo, sim, que eu sei Caxi, chi, agui, davi, capoeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e ansanta pureza Tira fogo, ataca, 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 se chegue E nanã dentro da mata do jeje Braça acesa na pisada do frevo Arrepio o corpo inteiro Arrepio, Brasil! Tira, santa, lunda, mais, mas, não se marcou Maravilha! Maravilha! Vanda, lunda, mãe, banda, o quê? Danda, lunda, mãe, banda, o quê? Tanda, lunda, mãe, banda, o quê? O quê? E esse festival de verão Tanda luta mais banda Tanda luta mais banda Tanda luta mais banda A percussão Greg Vem lá na pomada, na mão Festival de verão Tanda luta na palma da mão Wallace Afropop brasileiro Osmar Purificação Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí quis que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Chez do ar 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 Que Deus abençoe a todos Faz saúde, alegria e amor Muito obrigada Muito obrigada, quero agradecer Mais uma vez no Festival de Verão pelo convite Eu adorei Eu tenho muito prazer de ter esse festival aqui na Bahia É um festival que não fica devendo nada É um festival de lugar nenhum do mundo Uma organização Tudo de bom, um abraço a toda a galera da Incontent A toda a galera da Rede Bahia Eu fico Com a pureza Da resposta das crianças É bonita É bonita Viva a vida Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É o que? É bonita É bonita É bonita É bonita É bonita É bonita Simbora a pouco Viver E não terá vergonha de ser feliz Ai Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei E a vida devia ser feliz E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É o que? É bonita É bonita É bonita E a mangueira É a maravilha Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é meu irmão? Há quem fala que a vida da gente é um nada no mundo É uma força, é um grito Que não dá um se condom Há quem fala que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude refleta de amor Ele diz que ela tem prazer Você diz que a vida é viver Ela diz bem melhor é morrer Pois amada não é ir, o ver é sofrer Eu só sei que eu creio na moça Na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Como é que é? Sempre desejar Graças a Deus Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte A morte ninguém quer, só o quê? Só saúde e sorte Pede a Deus que ele atende E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida É a vida É bonita e é Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Ai meu Deus, eu sei Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita A minha alegria atravessou o mar E a coroa na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa Um rei no meio de uma gente tão podesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para descer O mundo inteiro, isso é geral Hoje é dia Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego o meu pato lá Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego o meu pato lá Acredito, acredito no seu pato lente Nessa luta do rocheiro com ar E vamos lá É hoje o dia E o povo Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Se é na vez de alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na vez de alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na vez de alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na vez de alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Diga espelho meu Diga espelho meu Obrigado.